Pessoa de família entra mais como moradores, tá ligado? Entra mais pessoas que são usuários de crack e tal, a partir das 5h da manhã, 4h da manhã, 6h da manhã. Eu vou te responder em vários lugares que eu posso, né? Porque é um problema meu e muitas pessoas podem, né? Com essa entrevista todo ano, eu não tô ficando com medo, assim, por acaso. Mas podem, poxa, eu te vi lá e tal, tem várias caguetas e tal, que, poxa, no caso, parar em cagueta, eu acabei de pensar agora. Vamos supor, você pega uma... você tá descendo o morro. Você é usuário de droga. A polícia pega um crack, 12 peteca, dá, no caso, valor 60 reais, tá? Dá onde pegar essa droga? Não, essa droga pegou de traficante. Você caguetou o traficante, o que aconteceu? Ah, você me caguetou e tal, pum! Vai lá na cabeça e já era. Talvez, poxa, você leva a sorte e pode cair em cana. E lá o cara pode passar a fita, pode passar a linha, ó, o tal carinha assim e tal e tá me devendo e tal, me caguetou e pum! Já vamos fazer o quê? Levar ele pro banheiro, alguma coisa, na cadeia. Já vamos enforcar ele, mas tá enforcado por causa da droga. Tem mais medo do traficante ou da polícia? Eu, no caso, eu tenho, assim, eu teria mais medo, assim, não como só o traficante, mas como mais a polícia, tá ligado? A polícia, quando pega a pessoa, assim, ela ajuda, tá ligado? A polícia começou junto com meu irmão, mais velho, há muito tempo, tocando na noite, e a gente vindo, ouvindo aquilo tudo, aquele pagô, começou a se interessar. E quando eu já estava envolvido no meio do grupo, e aí foi só um passo pra gente começar a tocar sozinho, de vontade própria. Aí ouvindo o Zeca Pagodinho, fundo de quintal, desde moleque, ou é sambista, ou tem que ser jogador, não tem outro jeito. Porque, na realidade, aqui tem muitas crianças carentes, que não tem condições de ter um instrumento, não tem condições de ter um material, uma chuteira boa pra jogar. Infelizmente, muitos talentos se perdem aí, nesse detalhe, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ganhar o meu primeiro Cavaquinho com 15 anos, e tô até hoje aí, tocando na noite aí, muito contente. Matador é meio assustador, né? Antigamente, tinha um matador de boa e tal, aquela coisa, daí, vamos onde? Lá no Matador. Aí, ficou esse nome. Mas o nome é Nossa Senhora das Graças. E isso já chegou a atrapalhar a banda? Tem um certo preconceito, né? Tem, tem um certo preconceito. A banda é Conceição, é só lá do Matador, e lá é Barra Pesada, lá é isso, lá é aquilo. E, na realidade, quem conhece um pouquinho o nosso bairro, tá vendo que muita coisa mudou, e hoje aqui só não vive bem quem não quer. Nós temos algumas músicas próprias, estamos com um projeto aí. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente possa gravar um CD, um dia sem esse CD, da rapaziada lá do Nossa Senhora das Graças. Meu nome é Célio José de Souza, tenho 62 anos, moro no bairro de Nossa Senhora das Graças, no morro da Capela. O meu apelido é o gato. Por que gato? Cato de futebol. Eu era goleiro, era muito ligeiro. Você era goleiro? De que time? Joguei no Uruguai, joguei no Barroso, que tá lá, aquele que tu filmou ali, é o Barroso. Aqui tem o Parque Dom Bosco, tinha o União, tinha o... Ali atrás tem um tipo com o nome de Cachaçal, tinha o Flamenguinho, Domingos Sals. Na Univala ali, tinha uma madeireira. Aí fizeram um campo de futebol, com a boa madeireira, fizeram um campo, mas não plantaram grama, em cima daquela pedra. Só pedra, só tinha pedra. Aí apelidaram o nome do campo de Caicorta, que caía, já se cortava tudo. Aí depois mudaram o nome de Caicorta, passaram pra Princesa Isabel. Por que daí Princesa Isabel? Porque aí fizeram um time só de negrão ali, não jogava branco, não jogava. Aí botaram só o time de negrão, aí botaram o nome do campo, Princesa Isabel. E o senhor jogava também? Já joguei. Eu vi há um bocado tempo. E o senhor joga ainda hoje? Não. Parei. Eu trabalho hoje no filme de peixe. Como é que é o trabalho do senhor? O meu trabalho ali de peixe é só o corte, só o corte de peixe. Eu que faço a limpeza de peixe, tudo. Como eu estou dizendo, o Matarói era um bairro pobre. Não tinha movimento nenhum. Só tinha um bocado de bandido aí dentro. Aí tinha. A cadeia não era aqui, era lá na rua João Pessoa, na Rua Sete. Era bem diferente de como é hoje? Ah, muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Hoje dá uma cidade. Hoje dá uma cidade. Isso aqui era um deserto. Aqui homem nenhum podia entrar para namorar com uma mulher daqui de dentro. Ele entrava com ela, quando ele saia, chegava ali na estação de trem e ela apanhava. Nunca. Aquele não voltava mais. Mas era o quê? Por que que não dava? Ciúme dos homens aí. Eles tinham ciúme, rapaziada. Hoje em dia, hoje em dia, eles namoram, namoram. É que eu carrego, já fico, depois o pai quando olha, já estão com a barriga cheia. É. Ah, tem um monte aí. Cozinha nova, de 14, 15 anos. De barriga cheia aí, quando olha o pai, nós corramos, nós corramos. Mas ela é só eu. Tem malandro aí à vontade. Estão só de olho. E o pessoal aqui tem muitos filhos? Ah, tem. Tem gente aí que tem 10, 12. Tem gente com 8. Meu nome é Ana Rosa Vitorino. Moro aqui no Nossa Senhora das Graças, Matadouro, há 42 anos. Desde que eu nasci. Moro aqui, na mesma casa. Trabalho no CRAS, lá dentro, lá dentro, pertinho do Cadeião, que é o Centro de Referência de Assistência Social, como educadora social. Eu estou, antes do contorno, que eles chamam Rua de Fora. Atravessando o contorno, é a rua de dentro do Matadouro. E essa daqui é a de fora, onde eu me encontro, na minha casa. Sabe a história do CRAS, né? Cada lugar mais carente, estabelecido um CRAS. Aí, quando eu soube, que ia inaugurar, aí eu fui pedir para, aí eu voltei, e pedi para trabalhar lá, porque eu ficaria mais, uma, a intenção, de ficar mais perto de casa, né? Ia mais tranquilo, de conhecer toda a comunidade. E também, das pessoas que iriam trabalhar no CRAS, ficariam mais tranquilas e trabalhar, porque eles tinham muito medo de trabalhar lá dentro do Matador, lá pertinho do Cadeião. Pelo meu estudo, eu conheci, através do diagnóstico, eu vejo muita gente de Rio do Sul. Muita gente de Rio do Sul, ir lá para aquele, né, para o Oeste, vejo muita gente de lá. Tentar a vida aqui. Porque uma unza está aqui, aí não está se dando bem lá, né? Ah, vem para cá, aqui dá um jeitinho, faz um puxadinho, coloca aqui, vem morar aqui. Então, as pessoas vinham, moravam ali. As pessoas, com o poder aquisitivo baixíssimo, né, ficavam ali por perto, por causa do cheiro, de resto de boi, tudo que era colocado em riacho, colocado ali pelos lados, né? Então, ficavam ali. Mas o nome ficou, o nome é muito forte, né? O nome ficou, Nossa Senhora das Graças. Mesmo que tu fale, Nossa Senhora das Graças, tem uma Nossa Senhora das Graças de navegantes. Eles vão perguntar para ti. É de navegantes? Não. Ali do matadouro. E ficou esse nome. Mas ninguém fala matadouro. É matador. Dá a impressão que alguém mata ali dentro. Que alguém te sai matando. Que existe violência? Sim. Existe droga? Sim. Mas o que mais assusta, e eu trabalhando lá, vejo as pessoas que têm que ir até onde eu trabalho, elas vêm assim, arregaladas, com medo ainda. Ai, como é que tu consegue trabalhar aqui? Tu não tens medo? Então, trazem. Essa é a imagem de que, de que, ali, tu vai morrer. Tu vai entrar ali, mas tu não vai conseguir sair. Porque alguém vai te dar um tiro. Eles brigam. Se é para brigar, eles brigam mesmo. Sabe? É palavrão. Isso. Não teme, meu Deus do céu. Mas, se precisar de ajuda, existe uma, muita solidariedade ali. Como eu te disse, é a família do matador. Sabe? Se tiver que brigar, defender, é ali. Sabe os irmãos? Que a gente briga em casa, com os irmãos, tudo, mas se alguém brigar, a gente dá porrada? Tipo assim? É ali dentro. Então, existe uma solidariedade, que ninguém sabe, assim, só quem convive lá dentro. Um vem pegar coisa para o outro. Se fica doente, sabe? Todo mundo se mobiliza. Numa morte, todo mundo se mobiliza. É incrível, assim, que eu vivi isso ali dentro do matador. É uma família grande, assim, de várias famílias, né? Uma tribo, sei lá. Eu penso que essa discriminação, esse estereótipo todo que fizeram com o matador, só vai mudar com ele. Ele vai ter que se fortalecer. Agora, como isso? Depende da gente, né? Que a gente está ali dentro. E eu penso que a gente está no caminho certo, assim. Meu povo que estão aqui, vou falar que em Itajaí, tão linda que nem tricô, sem orgulho e sem maldade, mora tal felicidade no bairro do matador. Por Nossa Senhora das Graças, por ruas, vilas e praças, o teu nome hoje mudou, mas conserva a tradição, pois dentro do coração és meu velho matador. Assim é o matador, povo forte e varonil, que sorri, brinca e trabalha debaixo do céu de anil, pois o matador também é um pedaço do Brasil. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir.